Agora que o imposto de renda está na DCTF Web, tem uma particularidade relacionada ao DARF no código 0473 que é do valor retido sobre os rendimentos do trabalhador residente no exterior. É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Fala DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel e eu estou aqui em mais um daqueles vídeos respondendo as principais dúvidas relacionadas ao imposto de renda na DCTF Web. Tem uma particularidade relacionada ao DARF 0473, que é o DARF Diário, que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e já deixar o seu like. O DARF no código 0473 é o DARF Diário, a qual é recolhido o valor do imposto de renda retido do trabalhador residente no exterior. Mas a DCTF Web é apurada até o dia 15, o prazo que você tem para entregar a DCTF Web. E o DARF da DCTF Web, agora o DARF Unificado, as Contribuições Previdenciárias e o INSS, ele só vai vencer no dia 20. Porém, esse DARF Diário, como o próprio nome já diz, ele é diário. Ou seja, a partir do momento que o fato gerador acontece, você precisa gerar o DARF e fazer o recolhimento. E aí, pessoal, por enquanto, enquanto não muda a legislação que trata o recolhimento desse IR retido, esse IR diário, as empresas vão ter que adotar um determinado padrão para poder fazer a vinculação desse pagamento na DCTF Web, até para não gerar problemas com o pagamento em duplicidade. E essa orientação foi publicada em uma notícia que já saiu há um tempinho, que está disponível lá no site da Receita Federal. Eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui na tela. Lá, nessa notícia, ela trata dos códigos de IR que foram para a DCTF Web, a partir agora da implantação. E ela traz essa observação, o recolhimento do imposto de renda retido de beneficiário resistente no exterior. Para os casos de retenção do imposto de renda retido atribuídos a beneficiários no exterior, no código 0473, em que o vencimento do tributo é diário, ou seja, data do conhecido fato gerador, a geração do DARF numerado pode ser efetuada pelo sistema CICAL QL, tá? Ela está com a expressão ali, poderá, né? Então, você pode fazer essa emissão ainda, tá? Essa aqui é a exceção da regra. Por quê? Nos demais casos, você não deve mais fazer a emissão do DARF no CICAL QL Web, até para não evitar pagamentos em duplicidade. Por quê? Porque essa informação você já está declarando, né? Você já está enviando para a social, a social faz a apuração, vai para a DCTF Web e lá você declara essa informação. Então, essa aqui é a exceção da regra. Por quê? Porque o recolhimento desse tributo, ele é diário. Se você for esperar lá para o dia 20, você já vai estar recolhendo em atraso, né? O tratamento tributário, que eu não sei se a DCTF Web calcula juros e multas se você for recolher o dia 20 esse tributo específico. Eu não sei se ela faz isso, mas você já estaria recolhendo em atraso porque o vencimento dele é diário. Então, a solução aqui que eles passaram como orientação é você gerar esse DARF através do CICAL QL Web e aí você pode fazer, né? De dar uma outra solução aqui, ó. Nesse caso, antes do contribuinte efetuar a confissão da dívida, ele poderá importar o DARF já pago de forma a bater os débitos declarados evitando pagamento e duplicidade. Ou, se você já entregou a DCTF Web, existe a possibilidade, olha só aqui, ó, de você retirar o código de receita 0473 da edição do DARF antes de emití-lo na aplicação da DCTF Web. Aí você precisa ter atenção, né? Se você tem essa situação aqui específica, tá? Você vai continuar recolhendo, por enquanto, no DARF gerado no CICAL QL Web até ter alguma orientação na legislação. Por ora, você vai continuar fazendo esse procedimento. E aqui, pessoal, entrega a tua DCTF Web. Eu acredito que é essa a forma mais prática de resolver. O sistema da DCTF Web já vai reconhecer que esse DARF está pago. Então, ele não vai gerar pendência. Porém, o ponto de atenção aqui é você não pagar em duplicidade. Ou seja, na hora de gerar o DARF para recolhimento, você vai ter que ir lá e desmarcar, tá? Esse código de recolhimento aqui para poder gerar só os outros débitos que estão em abertos ali, tá bom? Eu quero ir até mais fundo aqui, falar para você o seguinte, para ficar mais atento caso você tenha outros créditos vinculáveis ali, por exemplo, como créditos de dedução, salário de família, salário de maternidade e os créditos da Lei 9.711, que foram declarados na mesma competência desse débito. Por quê? Porque o sistema da DCTF Web, ele faz uma vinculação automática e pode ser que ele faça uma vinculação automática nesse débito aqui que já foi pago através do DARF Diário. Então, caso isso aconteça, você vai precisar fazer essa desvinculação antes da transmissão da DCTF Web ou se você transmitiu a DCTF Web e já foi feita a vinculação automática, você vai precisar ir lá no botão de retificar a DCTF Web e desvincular esse crédito, tá? Desse código específico aqui, o 0473, esse código do Imposto de Renda. Vai lá e desvincula. Por quê? Porque se ficar vinculado, você vai perder aquele crédito. Na verdade, você não perde esse crédito, tá? Mas eu acredito que o procedimento correto de você tratar essa situação é você fazer exatamente isso, você desvincular desse código específico de recolhimento, tá bom? Se você tem essa particularidade aí na sua empresa, me diz aqui nos comentários como é que está sendo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixa o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.